Meu nome é Ubena Loris Gissabo. Tenho 44 anos e vivo em Maputo, no bairro de Costa de Sol, em Mapulene. Sou barbeiro e tenho atividade de atleta como fisiculturista e de vez em quando tenho feito alguns trabalhos como motorista também, segundo os comentários que eu já recebi nas pessoas de que sou tímido. Não gosto de falar coisas que não têm interesse e talvez seja aí onde as pessoas pensam que eu sou tímido. Eu não gosto do homem que fica na baraca. Eu estou à procura de um homem alto, charmoso, escuro. Não interessa ser feio, bonito, mas gosto do homem feio. Feio mesmo, homem que assusta. Olá, tudo bom? Tudo bem? Fiquei com medo. Não vou entrar. Por quê? O olhar dele. Não ri. Prega. Tem filho? Tem. Tenho três filhos. E o senhor? Eu não tenho filho. E sou solteiro há dez anos. Há dez anos. Solteiro há dez anos? É pá, para mim não acredito. O que você faz da vida? Eu tenho atividade de barbaria. Para além de ser barbeiro, tenho feito alguns buscados como motorista e sou atleta também. Eu sou fisiculturista. Qual é a sua nacionalidade? Eu sou burundês. Eu sou burundês. Burundês. Há? Eu não gosto desse tipo. Burundês, não. É que tipo de homem que ela procura? Ou ela pretende ter? Para ela, a beleza não importa. Já é que é uma tartar. Ei, vamos. Bem-vindo. Boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde. Como estão? Mas tinha que ser este mesmo. É o menino. É tão sem palavras porque eu dei meu coração. Sante todo o que é esse. Nunca teve alguém no meio desses cinco anos. Mas sabe, papito. A máquina precisa de manutenção, não é? A casa própria ainda não tenho aqui em Moçambique. Mas como é que ele pode querer uma mulher para casa, se ele não tem casa? Porque Guilherme Burundi tem. Burundi está na casa dos meus pais. Burundi não tem filhos? Não, não, não. Burundi, casa dos pais, ele não tem casa em Moçambique. A idade que ele tem já devia estar posicionado, né? Ter uma coisa firme só dele. Lá na hora dos transpiros, queríamos saber um pouco das suas aventuras. Ai, 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 ai. Ei, Tarzan, homem das cavernas. Tenho que fazer tudo melhor até ela dizer de que chega. Eu já estou satisfeito e ela se detém no meu peito. Parece o marido da noite. Está solteiro há quanto tempo? Está solteiro desde que eu nasci, nunca me casei, mas já namorei. Já namorou? É. Não teve filhos nessa relação? Não, só deixei os dois filhos na minha terra. Então, o senhor tem filhos? Tem dois filhos? Sim, sim. Casalas? Ou... Não, nessas coisas de nos conhecermos melhor, é pá, aconteceu o que aconteceu, pronto. Teve esses dois filhos. Não fiz nada. Como o senhor Ben disse, pessoas com as mesmas qualidades tendem a não ser difícil de ambientalizar-se. Ela tem quantos anos? 44. Tenho 42 e eu. Somos da mesma idade. É, mas não te gostei. Que fofo. Mais uma vez. Ah, pai. Não esperava que eu fazia uma escolha dessa. Vou fazer um convite de jantar com você. Não tem problema, paciente. Obrigado. Bye, pai. Fizeste uma boa escolha, senhor. Agradeço por ele ter percebeu-se de que, depois das respostas que eu tive de ser chamado monstro, o marido da noite, vai dar a palavra que ela me conselhou de que, pai, eu fiz a escolha certa e me senti que eu fui ofendido. Ainda não tiveste filhos? Nunca engravidou? Não tens algum problema? Nessa idade tu achas normal? Bem, engravidar, não sei se posso dizer de que já engravidei ou ainda não engravidei, mas é o que eu sei, de certeza. Ainda não tens filhos? Ainda não tenho filhos. É estranho. Já me envolvi com mulheres. É estranho isso. Mas gostarias de ter? Exatamente. Achei bem estranho. Os meus seus podem ser minhas. Maravilhoso. Sou muito exigente também, eu gosto de dormir limpo. Quando tem que se banhar, fazer banho. É aquele homem que quando volta do trabalho só quer dormir, não quer saber porque está cansado. Não. Existe esse tipo de homem? Não. Não. Tem dias que saio de noite, podes deixar, né? Admito sim. Não vai criar barulho em casa? Não. Mas a coisa certa, você sabe que a coisa certa é a coisa certa. É a coisa certa. Não se trata de que se eu admito é porque você não faz nada. Se você fazer alguma coisa, eu vou saber. Gosto também. E siga que vai atrás de mim. Porque você ama, de verdade. Gostei, né? Da sua simplicidade. Mas, infelizmente, não é o homem que eu procuro. Falta altura. Não posso fazer um miráculo, meu irmão. Eu ainda estou interessado em ti. Mas se tu não abres as portas para mim, não vou te obrigar que você esteja comigo. Mas qualquer coisa pode contar comigo. Podemos ser amigos. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum.